Se você tem prestado atenção aqui no canal, você vai lembrar que semana passada eu lancei um vídeo sobre cinema minimalista. Nele eu investigo o que é o minimalismo nos filmes e por que é valioso aprender sobre esse conceito. Mas depois que eu fiz esse vídeo, me peguei pensando no outro lado da moeda. Bom, se existe cinema minimalista, como é que é o estilo oposto, o cinema maximalista? O maximalismo é um conceito que não me parece ser tão famoso quanto o minimalismo. Mas ele está presente em diferentes áreas, seja em termos de estilo de vida, ou em termos de decoração, ou em obras de artes diversas. E a melhor forma de entender o maximalismo é justamente pelo contraste com o minimalismo. Se o minimalismo prega que menos é mais, o maximalismo vem para responder, não, não, mais é mais. Se o minimalismo defende que deve-se usar somente aquilo que é essencial e cortar o excesso, o maximalismo vai na contramão e defende que o excesso é o caminho para criar algo admirável. E é assim que você encontra casas com decorações numerosas e chamativas. Ou então livros de autores como Thomas Pynchon ou David Foster Wallace, nos quais detalhes são abundantes, digressões são frequentes e tramas são apresentadas de maneira complexa. Ou então temos obras de artes plásticas como essas aqui. Tá, mas e quando o assunto é cinema? Como é o maximalismo nos filmes? Bom, assim como o minimalismo, eu não enxergo o maximalismo como um movimento cinematográfico, mas sim como uma abordagem estética que a gente encontra em diferentes filmes de diferentes épocas. E essa abordagem pode se apresentar em diferentes campos da produção cinematográfica. Às vezes é a direção de arte que vai ser maximalista, com cores múltiplas e cenários muito cheios. Outras vezes é a composição de quadros que vai ser maximalista, utilizando um número grande de elementos visuais de uma só vez. E não tem como esquecer também dos diálogos, já que diversos roteiristas se destacaram graças a um estilo verborrágico, com um número altíssimo de palavras por minuto e com sentenças cuidadosamente construídas. A ideia é criar falas rebuscadas que nos impressionam por não soarem do jeito que falamos cotidianamente. Ou seja, diálogos como aqueles escritos por Woody Allen, Amy Sherman Palladino ou Aaron Sorkin. Só que aqui vale uma ressalva. Não é porque um filme contém um ou outro elemento maximalista que ele pode ser necessariamente considerado um filme maximalista como um todo. Pra isso, eu sinto que o maximalismo precisa ser algo mais geral na obra, englobando múltiplas partes da linguagem cinematográfica. E pode ser que a essa altura você já esteja pensando Ah, Max, então é fácil descobrir filmes maximalistas. É só pegar qualquer blockbuster de Hollywood. E realmente é muito difícil não associar o cinema maximalista aos blockbusters hollywoodianos. Até porque a criação de um filme depende totalmente do orçamento disponível pra produção. E como é que você vai fazer um filme maximalista se você tem um orçamento baixíssimo? Eu não diria que é impossível, mas com certeza é complicado. Porque a princípio, pra ter excesso de coisas num filme, você precisa gastar mais grana ainda. É por isso que tantos blockbusters podem cair na categoria do maximalismo. Eles já nasceram com uma pilha de dinheiro que possibilitava a criação de excessos, pra começo de conversa. Mas eu não sei se eu consideraria qualquer blockbuster como um filme propositalmente maximalista. Beleza, a maioria deles vai ter excesso e grandiosidade nas suas imagens e nos seus sons. Só que pra maior parte dos blockbusters, me parece que esse excesso tá lá como uma obrigação. Como um pré-requisito. E não necessariamente como parte de um projeto estético maximalista. Enquanto vários blockbusters são excessivos porque é assim que se faz um blockbuster, outros aproveitam esse excesso pra criar uma obra de essência maximalista. Tá, mas então o que é um blockbuster de essência maximalista? Talvez um dos principais nomes que a gente possa citar é o do Michael Bay. Não é só pelo fato dele fazer filmes de ação explosivos. É porque a assinatura do Michael Bay é tentar maximizar o impacto de absolutamente tudo que ele coloca no filme. Como aponta o Patrick H. Williams nos vídeos dele, o Michael Bay não se contenta em somente fazer a cena de ação parecer intensa. Não, até mesmo um close-up rotineiro num personagem precisa ser intenso. A luz natural precisa ser sempre a mais dramática. Os personagens ficando parados precisam parecer os mais descolados possível enquanto fazem isso. Tudo deve ser superlativo o tempo inteiro. Ou seja, pro bem ou pro mal, tudo que o Michael Bay faz é priorizando o maximalismo. E o resto que se acomode a essa proposta. Outro diretor de filmes de grande orçamento que tem uma essência maximalista é o Baz Luhrmann. Na obra dele a gente vê um ideal de glamour grandioso. E assim ele cria sets expansivos, figurinos elaborados, quadros repletos de elementos, efeitos especiais deslumbrantes. E por mais que os filmes de Michael Bay e de Baz Luhrmann sejam muito diferentes entre si, o raciocínio básico dos dois é o mesmo. O maximalismo é usado para criar uma experiência estética avassaladora. O excesso desses blockbusters tenta nos exacerbar os sentidos, elevando cada parte da obra à enésima potência. Agora, alguns blockbusters me parecem ser maximalistas não só pela experiência sensorial, mas também pela forma como esses filmes se enxergam. São longas que têm uma certa ambição na sua postura como obra de arte. Eu penso muito, por exemplo, nos dramas épicos da Hollywood clássica, como E o Vento Levou, Doutor Divago, Assim Caminha a Humanidade. Esses filmes não eram maximalistas somente nos seus sets, figurinos e atuações. É que eles se apresentavam como histórias dignas de serem transmitidas de geração em geração, assim como os épicos clássicos da antiguidade. Esses filmes falavam dos maiores amores do mundo acontecendo em meio a mudanças sociais e políticas que mudaram o mundo. É uma combinação de emoções épicas com eventos épicos para criar um filme que quer entrar para a história do cinema. Outro exemplo de blockbuster que se enxerga de forma maximalista é a dobradinha Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Esses longas não se contentam em ser somente outro filme de super equipe. Não, eles apostam na filosofia do mais é mais e reúnem um número enorme de personagens para parecerem ser os filmes de super-herói definitivos. Aqui tem uma ambição maximalista de ser o ápice do que esse subgênero pode ser no cinema. E mais recentemente, a gente teve um exemplo raro de filme maximalista de terror. Maligno, de James Wan. Para começo de conversa, a forma como James Wan encena o filme é cheia de excessos. A violência é muito gráfica, as cenas são cheias de dinamismo, a movimentação de câmera é grandiloquente, os efeitos especiais são chamativos. Mas o maximalismo de Maligno também está na intenção desse filme de ser um aglomerado de vários subgêneros do terror. É filme slasher, é filme de monstro, é diálogo italiano ao estilo de Mario Bava ou Dario Argento, é body horror, é filme de possessão. Com Maligno, o James Wan tentou criar um filme expansivo, um que englobasse praticamente tudo que o gênero do terror tem a oferecer. Tem ambição mais maximalista do que isso? E beleza, até agora a gente só destacou grandes blockbusters de Hollywood. Mas não se engane, isso não é um pré-requisito para que um filme seja maximalista, porque a gente encontra essa abordagem em diversos longas com orçamentos bem menores. Cassino, do Scorsese, tem uma estética maximalista porque fala dos excessos dessa gente rica. Até mesmo a fotografia tenta ser o mais reluzente possível o tempo todo. Eu penso também em Titus, da Julie Taymor, e A Última Tempestade, do Peter Greenway. Ambas são adaptações de Shakespeare e ambas usam o maximalismo para exacerbar as emoções intensas desses dramas. E não tem como esquecer do Wes Anderson. Eu não diria que toda a filmografia dele é maximalista, Mas essa abordagem está sim presente em alguns filmes dele. Em especial o mais recente, A Crônica Francesa, que tem planos recheados de elementos visuais, um elenco gigantesco, diálogos verborrágicos. Sem contar que o filme quer ser vários estilos em um. Filme colorido, filme preto e branco, peça teatral filmada, live action, animação. É talvez o filme mais maximalista do diretor. E pra não dizer que eu só falei de Hollywood, é importante ressaltar algumas obras maximalistas feitas em outras partes do mundo. Um ótimo exemplo é o russo Guerra e Paz, de Sergei Bondarchuk, que adapta o clássico de Tolstói. Esse é um verdadeiro épico cinematográfico que não quis saber de se impor muitos limites, tanto em termos de produção grandiosa quanto em termos de montagem. Afinal, o filme ficou tão grande que acabou sendo dividido em quatro partes que foram lançadas no cinema ao longo de um ano. Somando as quatro partes, são mais de sete horas de filme. Mas se isso é demais pra você, então dá pra falar do italiano Federico Fellini. O próprio cineasta se considerava um artista do excesso. E talvez o longa dele que mais represente um olhar maximalista seja Fellini Satiricom, que reimagina uma história da Roma Antiga como se fosse um conto vindo diretamente de Marte. E outro título não-americano que é frequentemente apontado como maximalista é A Montanha Sagrada, de Alejandro Khodorovsky. Esse é um filme surrealista que usa o excesso em sua direção de arte pra que o impacto sensorial seja a âncora da nossa experiência com a obra. Agora que a gente viu tantos exemplos diferentes, é válido perguntar Pra que identificar o maximalismo no cinema? Bom, pra começo de conversa, esse é um bom jeito de fazer um contraste com o minimalismo e ver que menos é mais não é a única forma correta de se fazer um filme. Sim, o minimalismo cria filmes maravilhosos, mas isso não quer dizer que o excesso seja sempre um erro. Basta olhar pra obras com excessos e que são fantásticas, como Mad Max Estrada da Fúria. Fora isso, identificar o maximalismo pode nos fazer apreciar mais um filme. Foi exatamente o que aconteceu com a minha percepção de maligno. Num primeiro momento, eu meio que gostei do filme. Mas depois eu passei a enxergar a intenção maximalista dele de ser um filme que quer ser tudo que o terror pode ser. E quando eu juntei isso ao uso exacerbado que o James Wan faz das técnicas cinematográficas, aí eu percebi como é o maximalismo que faz Maligno ser uma obra artisticamente coesa e diferente das outras. Foi assim que eu passei a admirar bem mais o longa de James Wan. Claro, nem toda obra que quer ser maximalista vai ser incrível. Tem muita coisa terrível que nasce dessa intenção também. Mas de uma forma ou de outra, o conceito do maximalismo nos ajuda a olhar os filmes sob um ângulo diferente. Ele pode nos dar novas ferramentas pra criticarmos uma obra cinematográfica. E se o assunto é ter novas perspectivas sobre cinema, aí sim eu digo, mais é mais. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entreplanos no ar, vocês podem se tornando apoiadores do canal no Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos que são exclusivos pra essa galera que ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses. Tem recomendação de filme toda semana, tem um grupo fechado, tem live exclusiva, e tem também o nosso Cineclube Entreplanos pra gente debater um filme por mês via videoconferência. Você confere todos os detalhes da nossa campanha do Apoia-se clicando no link que tá aqui embaixo na descrição. Ah, e se vocês quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem ouvir o meu podcast, o Cena Aberta, que sai duas vezes por semana. E vocês também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma